O sol me acordou mais uma vez O sol me acordou mais uma vez Nesse verão O mesmo sol que faz arder O corpo e o coração E o brilho dos seus olhos Foi capaz de me guiar Fazendo entender que já é hora de sonhar Toda vez que vejo o mar Sinto saudades de você O vazio do horizonte Traz a vontade de te ver O tempo passa em minha ilha Eu continuo a te querer Surfando outras ondas Não consigo te esquecer Você veio e foi Numa breve aparição Tentar foi a do corajoso Talvez seja ilusão Mas o tempo é o grande mestre Vai valer a pena esperar E se o tempo parar agora Ainda sou feliz Tive a chance de sonhar Toda vez que vejo o mar Sinto saudades de você O vazio do horizonte O vazio do horizonte Traz a vontade de te ver O tempo passa em minha ilha Eu continuo a te querer Surfando outras ondas Não consigo te esquecer O vazio do horizonte 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 Traz a vontade de te ver O tempo passa em minha ilha Eu continuo a te querer Surfando outras ondas Não consigo, não, não consigo, não Não consigo, não, não consigo te esquecer Fui, fui, fui Oh, 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 oh Oh, 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 oh baby Uma ideia nunca é demais Esqueça tudo que ficou pra trás Agora faça valer seu destino Oh yeah, oh yeah, oh yeah, baby A chama da esperança não apagou Só valorize quem lhe dá valor Não quem não sabe o seu nome Seu nome Acorde e veja o sol, raia Ele é tão lindo É como ver você sorrindo Se tudo pode recomeçar Pra que chorar? Pra que dizer que acabou? Você sabe que a verdade É difícil esconder quando tem amor Vale mais ter liberdade Que vivesse um nesse mundo de dor Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, baby O seu caminho é você quem faz Sei que o passado não volta jamais Não adianta perder os sentidos Oh não, oh não, oh não, baby Mesmo que já não tenha mais pra onde ir Existe sempre algum caminho a seguir Pois esse é o néctar da vida Da vida Acorde e veja o sol, raia Ele é tão lindo É como ver você sorrindo Se tudo pode recomeçar Pra que chorar? Pra que dizer que acabou? Você sabe que a verdade É difícil esconder quando tem amor Vale mais ter liberdade Do que viver esse mundo nesse mundo de dor Você sabe que a verdade É difícil esconder quando tem amor Vale mais ter liberdade Do que viver esse mundo nesse mundo de dor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Downtown Obrigado.